Os cães são animais que possuem a capacidade de aprender a obedecer muitas ordens do ser humano. Mas para isso é preciso saber ensiná-los. E quem faz esse trabalho é o adestrador, um profissional especialista na preparação de cães para todo tipo de necessidade. Informação e capacitação é tudo para esta profissão, a fim de se evitar riscos desnecessários. Jorge Paulo, ex-militar, está há 23 anos como adestrador e há 4 anos mantém um curso de formação aqui em Varginha. O mais importante para você, o leigo que quer se tornar um profissional da área de adestramento, procurar escolas de renomes. Tomar muito cuidado com esses cursos online que estão formando profissas que trazem risco a si próprio, ao seu cliente e ao cão. O benefício do adestramento é para isso, é para interagir dono e animal. Queima energia, disciplina o cão, o animal ou o gato até, e os benefícios é como se fosse uma academia. Queimar a energia do cachorro, porque se o cachorro ficar em casa com acúmulo de energia, causa estresse e o cachorro vai extravasar de qualquer forma, destruindo utensílios, até mesmo ficando agressivo. O adestramento ensina os cães a serem equilibrados, educados e obedientes. Para a mudança de comportamento, deve-se evitar o uso de enforcador ou qualquer método agressivo ao cão, explica Jorge. É necessário respeito entre homem e animal. Hoje o tempo é relativo, vai depender de indivíduo para indivíduo. Existem cães também mais fáceis e aqueles que demoram mais para aprender. Se o cliente ou a pessoa que quer aprender a produção, fazer tudo na prática, um curso na prática, nada online, vai depender dela se dedicar bastante do que o coach está passando para ela. Qualquer tipo de raça canina pode ser adestrada. O tempo médio para que o animal possa responder os comandos leva em torno de seis meses. Nem toda técnica, nem toda metodologia vai funcionar para esses cães. Você tem que ser criativo a cada momento. É por isso que é importante essas escolas que fazem que o aluno pratique. Fazer um senta, um deita, já é natural do cão. Ele já senta e deita. Você só vai introduzir um comando. Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas aí. Quando procura um profissional, saiba se ele já resolveu, já solucionou algum problema desse caso para ver se realmente ele possa te ensinar algo. O cão tem que te respeitar. É uma hierarquia, isso é da natureza. Até a gente. O cão tem que trabalhar pelo salário dele, que é a bola, a ração. Como a gente mesmo, nós trabalhamos pelo nosso salário. Ninguém trabalha de graça. Como um animal. Se eu deixar o cão à vontade, comer tudo, deixar fazer tudo na minha casa, eu não vou ter o controle desse cão. Imagina um cão agressivo. Ele vai dormir na minha casa. Aí tem que chamar um profissional que tenha conhecimento realmente. Primeiramente, a gente zela o bem-estar do cão, do animal. Nada de bater. A bec. A bec. A bec. A bec.